Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal não vai mais usar recursos do FGTS para financiar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Quem explica para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Renata. A publicação no Diário Oficial diz que a medida é para administrar melhor os recursos do Ministério das Cidades, que é o responsável pelo Minha Casa Minha Vida, e também para atender a uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU. O que muda é que antes a Caixa Econômica Federal utilizava nas contratações para construção de moradias do Minha Casa Minha Vida recursos disponíveis do FGTS e de outros fundos. Agora, ela não poderá fazer mais isso até que constem no orçamento fiscal e da Seguridade Social recursos específicos para cobrir esses valores utilizados do FGTS e dos outros fundos. A publicação no Diário Oficial também determina que o Ministério das Cidades avalie a conveniência da utilização desses fundos e também adote medidas para quitar as dívidas da União em relação à utilização dos recursos desses fundos no Minha Casa Minha Vida. A instrução normativa já vale a partir de hoje e se aplica, inclusive, aos processos em curso. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa. Obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. Novas regras para o programa Bolsa Família devem entrar em vigor até o final de outubro. Foi o que informou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A principal mudança deverá ser a manutenção do benefício por dois anos para as pessoas que conseguirem emprego formal. Hoje, quem recebe o Bolsa Família e tem a carteira de trabalho assinada pode ser imediatamente desligado do programa, dependendo da renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o governo está estudando as mudanças que vão ser publicadas até o final de outubro. E a ideia é incentivar as pessoas a terem um emprego formal. Se ele entrar no emprego agora e formalizar o emprego, ele vai continuar dois anos recebendo o Bolsa Família ainda. E vai ficar com o cartão dele hibernando. Ele não vai perder o cartão. O número do cartão, depois que ele terminar os dois anos do Bolsa Família, se ele perder o emprego, ele volta a receber o Bolsa Família automaticamente. Com isso, acho que a gente vai fazer um movimento gigantesco de formalização do emprego no Brasil, agora a partir do final desse ano e início do ano que vem. O ministro disse ainda que o governo está firmando parcerias com empresas de tecnologia da informação para capacitar jovens beneficiários do Bolsa Família. Eles têm potencial, eles já lidam com o celular, eles não têm oportunidade. Se nós dermos oportunidade, a prefeitura der um local para montar ali, para fazer os cursos, depois para montar as startups, um lugar para desenvolver a sua pequena empresa. O ministro também informou que o governo está fazendo uma operação pente fino no Bolsa Família para garantir que permaneçam no programa apenas as famílias que atendam aos critérios previstos. O reajuste de 9% na Bolsa dos Profissionais do Mais Médicos foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A partir do ano que vem, a Bolsa vai subir de R$ 10.570 para R$ 11.520. Criado em 2013, o programa ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos às regiões com carência de profissionais. São mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos indígenas. O Mais Médicos leva assistência a 63 milhões de pessoas. Vencer preconceitos e não ter medo de aprender em qualquer idade. Em 2017, o programa Brasil Alfabetizado vai ser ampliado. O aumento vai representar 50% a mais de vagas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Ler e escrever é mais que juntar letras em palavras. É ter a oportunidade de transformar a própria história. E.D. Hilton frequenta a sala de aula pela primeira vez. Nascido no interior da Bahia, ele começou a trabalhar cedo e não pôde priorizar os estudos. Muita coisa boa para mim, né? Ter o estudo faz parte da minha vida, né? Isso? Concorda? Então vai ser muito bom estudar, né? Aprender, escrever tudo, ler tudo, né? Acho muito bom. A história de Vilani é parecida. Ela, que nunca estudou, decidiu frequentar a escola aos 57 anos, por sugestão das filhas. Às vezes, quando eu ia no supermercado, né? Tinha que olhar a data das coisas, eu não sabia. Assim, o nome das coisas. Demoro, mas eu consigo ler o nome do arroz, do feijão. 13 milhões. Essa é a quantidade de analfabetos no Brasil com mais de 15 anos de idade. Para reduzir esse número, o programa do governo federal Brasil Alfabetizado vai ser ampliado no próximo ano. O número de vagas vai passar de 168 mil para 250 mil. A prioridade realmente são os municípios e os estados onde concentra o maior número de analfabetismo e que geralmente são estados da região nordeste. São estados identificados pelo IBGE da concentração de analfabetos acima de 15 anos de idade. Os professores do programa são selecionados através de edital e recebem uma bolsa. Jorge é professor de Edeílto e Vilani. Para ele, o Brasil Alfabetizado permite aos alunos o futuro melhor. A importância da educação de jovens e adultos é recuperar essas pessoas. Colocar todas as pessoas em condição de disputar uma vaga numa universidade, disputar uma vaga num concurso público e não existe outra maneira a não ser através do estudo. O sonho de Vilani é mais simples. Quer escrever recadinhos na porta do armário para o marido. O texto ela já sabe de cor. Escrever, escrever uma carta, deixar recadinho para o meu velho no banheiro, na porta do guarda-robras. Eu sei que amo muito, né? Nós temos 40 anos de casado. Vamos falar agora um pouquinho de economia. O mercado financeiro prevê queda na inflação em 2016 e 2017. Vamos ver os números aqui no telão. A previsão na semana passada era que a inflação ficasse em 7,34%. Mas agora a expectativa dos economistas e instituições financeiras é que a inflação fique em 7,25%. Para o ano que vem, a inflação prevista caiu de 5,12% para 5,07%. Assim, as estimativas do mercado se aproximam do centro da meta do governo, que é de 4,5%, com tolerância de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. Esses números são do relatório Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.